Ficha técnica aí, macarrão. Ficha técnica? Ficha técnica. Putz, isso aí é o ronco do bicho? Peraí! Ficha técnica vai mandar tu alvar. Ficha técnica pra vocês. Dá pra ouvir aí? Ficha técnica. Ficha técnica, faz o teste aí. Esse negócio é bom mesmo. 3 litros de gasolina 3 litros 3 litros de gasolina O cara acelerado O que é o lavador? O Tonho e o Diogun É o cara que lava os carros O Tonho e o Diogun Vai pro Facebook Vai pro Facebook Galera do Mock 730 cavalos 1 litro por quilometro 3 aceleradas 3 litros de gasolina 3 1 É 2 1 1